Olá galera, estamos aqui em mais um jogo, o professor Marcos Carnevale aqui tentando jogar mais um game, desta vez sugerido pelo nosso amigo Gabi Gamer BR. Gabi, muito obrigado pela dica, vamos iniciar esse jogo aqui, deixa eu ver, Five Nights at Freddy's New Game, vamos iniciar, Freddy's Fazbear's Pizza, nossa uma pizzaria, onde é que eu estou? Primeira noite, First Night, 12 AM, nossa eu estou na madrugada, é meia noite, tem aqui o que? Botões, que sala maluca é essa? Door, portas, do outro lado porta, light, luz, light, luz, door, porta, opa, fecha, abre, acende, apaga, aí quem está falando comigo? Alô, 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 uma mensagem para mim? Nossa, onde é que eu estou? Nossa, isso aqui parece uma sala de controle, não? Que sala estranha, meio escura, esse cara falando inglês aí, meu Deus do céu, e agora? Ah, Magic Place, um lugar mágico, nossa, legal, aqui é um lugar mágico, muito bacana, espero que seja o mesmo, o que que me aguarda aqui? Ah, tem câmeras eletrônicas, eu estou numa sala de vigilância, então, ah, estou numa sala de vigilância, galera, estou numa sala de vigilância, E aí, o que eu faço? Aperto o botão, isso, o que eu tenho que fazer aqui? E aí, o que eu faço? Aperto o botão, isso, o que eu tenho que fazer aqui? O que que eu vou fazer? Vou apertar o botão, fechar a porta, onde estão as câmeras? Eu preciso achar essas câmeras, eu preciso achar essas câmeras, O que que eu tenho que fazer? Eu não sei pra onde eu vou, estou perdido aqui? E esses botões, o que eu faço aqui? Fechar a porta, abrir a porta, acender a luz? Ah, eu tenho que checar as câmeras? Primeira coisa, puxa, a vida, agora é que ele me fala, né, Que eu tenho que checar a câmera e acionar as portas somente quando for absolutamente necessário, Eu tenho que economizar energia, eu estou vendo agora, nossa, estou perdendo energia, opa, achei as câmeras, O que que nós temos aqui? Uma câmera que vê o palco, tem uma câmera do palco, tem uma câmera da área de jantar, Boa, que legal essa área, que bacana, a pizzaria, hein? Tem show nessa pizzaria, o que mais nós temos aqui? Vamos ver, uma câmera para os bastidores, muito interessante, puxa, palco, pessoal jantando, os bastidores, O que mais nós temos? Nós temos uma área para o artista? Ah, temos sim, o Piret Cove, é um recinto para artista, né, Um lugar que o artista fica isolado antes do espetáculo, muito interessante, Temos aqui também um armário de suprimentos, né, uma dispensa, né, interessante, depósito, Temos aqui também um hall, um corredor, corredor oeste, nossa, então temos o oeste e leste aqui, E temos aqui o canto do corredor oeste, a lateral que dá acesso aqui a sala das câmeras, ai, 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 já estou vendo tudo, Nós temos aí um banheiro, nossa, o que é isso? Uma galinha gigante? Que monstro é esse? Já estou vendo que vai vir atrás de mim, né, pelo jeito, aqui a câmera está desabilitada, só tem áudio, Nossa, que mal, o que mais nós temos aqui? O corredor leste, olha só o corredor leste, Ih, vai ter uma área de acesso, um canto, ó, aqui, ó, o canto do corredor leste, A lateral do corredor que dá acesso aqui a sala, a sala das câmeras, eu estou no setor de vigilância, Eu já vi tudo, fui contratado para vigiar este restaurante, eu sou segurança disso aqui, Ô, Gabi, Gabi Gamer BR, olha só onde você me colocou, nesse jogo muito louco aqui, Nossa, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou falar o que é esse jogo aqui, esse Five Nights aqui, At Freddy's, nossa, que coisa muito louca, eu tenho que ficar vigiando tudo aqui, E o que vem atrás de mim, eita, estou perdido, estou totalmente perdido nesse jogo, Aí galera, dá uma ajuda aí, fornece dica aí para o professor Marcos Carnevale, Professor está totalmente, que isso, fui pego, que susto, ô louco pessoal, vocês querem me matar do coração, Ô, Gabi, quer me matar do coração, você nem me avisa desse negócio repentino, Vou tentar novamente, olha, olha lá, tentei novamente, gente, eu não desisto, olha lá, De novo, novamente do lado, do lado leste, do lado leste, vê essa galinha gigante, Parece uma galinha gigante, eu acho que é uma galinha gigante, E está lá no hall, está lá no corredor já, nossa, olha a minha energia, 4%, caindo para 3%, E agora eu vou voltar para a sala, vou tentar acender a lâmpada, a luz, vamos ver se acende, Será que acende? Eu só estou com 2% de potência, eita, não, não acende, e agora? A porta menos ainda, não consigo fechar a porta, Ah, de novo, vocês querem me matar do coração, ô joguinho, hein, de assustar a gente, vamos ver aí, Tentei novamente, agora eu vou conseguir, de novo, novamente, se essa galinha enorme, maluca aqui, Ah, dessa vez eu não vou levar susto não, eu vou passar para a segunda noite, Nossa, são 5 nights, 5 nights, 5 noites, poxa, essa primeira noite já está terrível, Estou imaginando as próximas noites, bom, vamos tentar aí, eu estou com 13%, estou melhor, Na última vez eu estava aí com 7%, quando eu vi esse frango enorme, essa galinha gigante aí, Nossa, que jogo muito louco, nossa, eu vou pesquisar sobre esse jogo aqui, quem é que desenvolveu, Quem é a equipe, quais são os componentes da equipe, bom, estou aí vigiando, parece que quando eu estou com a câmera em cima, De olho aí, o monstro não se aproxima, então, eu vou torcer para que não venha nenhum do outro lado, Do lado oeste, né, porque pelo jeito também deve ter mais, né, deve ter bastante aí, ô Gabi, Olha lá aí, hein, esse jogo é de arrepiar, hein, dá susto na gente a todo momento, bom, vamos lá, Estou aí com 3% novamente, 5 da manhã, 5 a.m., 5 a.m., estou aqui na sala, Consegui, passando de 5 da manhã para 6 da manhã, amanheceu, ufa, me livrei, me livrei de uma noite, Vamos para a segunda noite, mas vou deixar para depois, bom pessoal, muito obrigado pela dica, Gabi, aí um abraço e até um próximo vídeo, até mais!